Há três dias que o fogo não dá tréguas em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês. A força das chamas chegou mesmo a pôr em risco todo o lugar de Vilar de Soente, em Soajo, e procedeu-se imediatamente à evacuação da população. E depois, mais tarde, veio os bombeiros novamente e disseram não, se faz favor, tens de ser evacuado. Eu e o meu filho, e depois viemos embora. Viu o incêndio a se aproximar muito? Aquilo ficou complicado? Sim, eu vi ele já há mais de quatro ou cinco dias que andei. Os bombeiros de Arcos de Aldebrecht tiveram o apoio de outras corporações e de seis meios aéreos que já no local dão algum conforto, mas revoltam a população pelo atraso. É que eram os meios aéreos que a gente devia ter e não tivemos. Porque onde há pinheiros, onde há grandes escaladas, as pessoas não se podem necessitar para apagar o fogo, tem que haver meios aéreos e depois eles por baixo realmente ajudarem. Não houve essa ajuda e herdeu, porque essa ajuda não há desde ontem. O incêndio continua a lavar com intensidade e já quase só se vê o que resta da sua passagem. O incêndio continua a lavar com intensidade